O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra Plana. Há algo de gélido no reino de Plutão. Ok, não foi novidade quando o planeta anão, visitado pela primeira vez em 2015 pela sonda New Horizons, se mostrou um lugar feio de rachar. Afinal, é o que já se imagina de uma bolota de gelo 40 vezes mais distante do Sol que a Terra. O que realmente surpreendeu os cientistas da missão, foi que ele se mostrou ainda mais frio do que eles esperavam, com temperaturas superficiais que podem cair a menos 240 graus Celsius. E agora, finalmente, um trio de pesquisadores parece ter descoberto o porquê. É a névoa que recobre o planeta anão. Já sabemos há décadas que Plutão tem uma atmosfera. ralinha, mas está lá. E uma das principais propriedades do invólucro de ar de um mundo, seja ele qual for, é modular a temperatura. De início, os pesquisadores achavam que a atmosfera plutoniana, dominada por nitrogênio e metano, fizesse esse serviço de termostato. Só que os modelos, antes do sobrevoo da New Horizons, baseados nessa ideia, sugeriam, por exemplo, uma temperatura de relativamente modestos menos 140 graus Celsius a uma altitude de 100 quilômetros. O que a sonda viu foi uns 40 graus mais frio que isso. Ninguém de início imaginou que a névoa, feita de partículas de moléculas orgânicas em suspensão na alta atmosfera plutoniana, pudesse explicar a grande diferença. Até porque, até a New Horizons passar por lá, ninguém nem sabia que essa névoa existia. Xi Zhang, da Universidade da Califórnia em Santa Cruz, e seus colegas, então resolveram modelar a atmosfera, levando em conta também os efeitos da névoa. E aí, teoria e observação se alinharam lindamente. Provavelmente um mistério resolvido. Mas o teste final ainda vem aí. Se o modelo estiver certo, Pluton deve ser mais brilhante e infravermelho do que antes se imaginava. Algo que poderá ser colocado à prova pelo telescópio espacial James Webb, a ser lançado pela NASA em 2019. O trabalho foi publicado na última edição do periódico Nature. E aí, o pai, o pai o pai e o pai e o pai e e or e Obrigado.